Oito pra virar uma indiana Nossa A nova vlogueira do Brasil A mais velha do Brasil E a gente chegou agora no meio da bufumpa No meio da agonia E eu vou gravar um vlog que eu tô perdido Vamos, vamos, vamos E que calor, e que agonia Ih, meu Deus É calor? Aí aqui tem um armazém que são várias coisas que a gente compra Aqui é o lugar que a gente almoça Caríssimo Mano, não vou almoçar hoje nele não Vou para outra que eu encontrei A concorrência é mais barato E essa é a rua mais conhecida que eu ando mais Que é pra comprar material De cenário, de figurino De tudo que é relacionado a teatro Tu já andou de bondinho? Não Tu não andou nesses bondinho daqui? Não, eu cheguei a... alcancei não Então eu estou andando no trilho do bondinho Que eu sou afoito Enquanto o pessoal andava de cartola e gravata No calor do Recife Eu estou andando aqui de sandália Bermudinha Está rolando ali um farol Olha os bonequinhos já prontos pra dançar Olha os bonequinhos já prontos pra dançar Santo Antônio Vamos ver o que mais tem São João as bandeirinhas 5 e 10 de plástico É muita coisa junina Olha os... Isso aqui é pra... Ah, isso aqui é a garrafa Olha a barraquinha lá Vamos olhar Olha as ideias Pra quem quer fazer a decoração Muitas predas Muitas pedras Isso aqui agora estão usando nas trendes indianas agora Que começou a trend Começou a... Eu deveria fazer com a senhora aquela trend indiana Pra senhora passar a mão assim E ficar a trend indiana Que agora o povo está se transformando em mulheres indianas Eita, vou transformar uma blogueira aqui Vou transformar minha mãe em um protótipo E a gente achou agora um tecido dourado E ela vai virar uma indiana E aí tá feliz que eu sou indiana Ai meu Deus do céu Ai, tô louca E essa pele aqui? Bora fazer essa pele ficar Ficar uma pele de... De uma maquiagem indiana Ele quer porque quer, viu? Vem virar não é indiana Procurando aqui os plásticozinhos Pra ver qual é o que vai enfiar na testa Essa daqui que a gente vai bater com prego na testa Deixa eu ver, aqui ó Vai botar aqui no meio da testa Vai ficar bonita Vai ficar bonito Porque a indiana também Chegou a boa idade, né? Chegou na época da... As mães das indianas Só que ela tem cabelo preto Será que as indianas ficam de cabelo branco? Tem que ser de cabelo branco Tem que ser de cabelo branco, né? Não vai botar peruca Vai botar o cabelo branco pro jogo Vamos atrás agora de anel E de pulseira Eita que vai sair produzida Vai ser produzida Vai ficar bonitona Onde é que eu pago Que eu não sei... Onde é pra pagar? Ah, é aí, é? Peraí, deixa eu olhar isso aqui Paga lá Ah lá, né? Tá bom Então é onde? É lá no final do corredor Bora lá E eu vou transformar minha mãe numa indiana Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê??? Agora de frente à igreja aqui A gente vai entrar aqui Procurar umas pulseiras E algum colar Pra ela usar aí no pescoço Pra ser uma indiana Uma indiana cheia de ouro Insala Uma indiana de respeito Vamos lá Só os produtão Só os produtão Tu tem batom vermelho? Tem O que é que tu não tem? Ó, vou recortar isso E botar no teu olho Eu não sei maquiar não, e aí? Isso é o que? Reina, design de sobrancelha Tem lápis lá Tem lápis de olho? Tu sabe passar o lápis? Sabe, né? Tem pincel desse lá? Não Pra que é esse pincel mesmo? Que eu não sei Qual é o pincel que tu tem? Eu tenho um pincel desse aqui Então com o pincel que tiver eu vou fazer Porque senão vai ficar perdido lá os pincéis Coisa pra orelha, ó Olha, já temos uma coisa de orelha Vamos achar um vermelho? Cinco reais, eu gostei desse de cinco reais Vamos procurar Os mais adequados Tá bom vermelho ou dourado? E a rua tá cheia de nome cu no chão Cu, 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 cu Já achei um cílio por dois reais Tá feliz? Tá feliz? Feliz! Olha aí, já vamos catando aqui, ó Esse é quinze reais O que é isso? Delineador É um delineador de cois, é? Quinze reais Esse aqui também é quinze Eu acho melhor esse Que já vem com tinta dentro, né? É, bora ver mais o quê? Cola de cílio O quê, né? Seis reais Segura aí Um de seis Um de dois Um de quinze De... Isso aqui, quinze reais Não tem um de dez, não Por favor Bronzer Bronzer é iluminador? Já está Será que isso ilumina? Bom, é isso aqui, ó Tem as cores Passa aí na tua cara Pra eu ver Ah, vai prestar Vai prestar Eu acho que vai Blush Tu tem blush? Ué O que é blush mesmo? Blush Vou passar aqui pra usar Cinco reais Mas não tem nenhum rosado Isso aqui é rosado? Já está usado Ah, é provador Ah, tem aqui, ó Oito reais Isso é blush? Blush, oito reais Vamos ver as cores aqui Como eu não sei as cores Eita, mas isso aqui É muito rosa, né? Não sei Vai ser esse mesmo Cento e um Tem mais alguma coisa? Tu tem batom? Então acho que foi tudo Tu tem... É... Base? Então tem tudo Agora não tem nada Pra passar na pele antes, né? Parece que tem Tem? Então temos tudo Vamos pagar Menina A gente vai pegando Uma coisa de cinco Uma coisa de cinco Uma coisa de três E no final Dá cento e vinte Eu não sabia Que dava tão caro Pegando coisinha de três reais, não Você vai ser uma indiana rica Tá vendo? Rica É por isso que as indianas Imagina quantas indianas Não gastam Pra ficar bonitona Daquele jeito Tá bom Vai ser agora Com quem tem Depois dessa fortuna Oi Ah, tu já quer comer? Vamos parar pra comer então Meu Deus do céu Uma gente correu Uma gente andou A gente comprou tanta coisa E eu acabei não mostrando pra vocês Mas foi cento e vinte em um Cento e vinte no outro Cento e trinta em um Deus me livre Que indiana cara Na hora de comer A gente ia pra um lugar Que era mais barato Eu disse Não A gente não gastou tanto De bijuteria Na hora de comer Vem economizar Não dá Não dá Hummm O sabor Hummm Amo o filé parmegiano E na de perolinha O gravar Ela comeu tudo Eu também acabei comendo tudo Antes de gravar Ela tascou um bolo de noiva Que não sei por que Gosta tanto de bolo de noiva E eu fui no pudim Porque eu gosto de pudim Ela foi na água E eu fui na coca Que deveria ser coca zero Mas foi o que teve Na hora de pagar Tenho vontade de botar Aqui dentro da bíblia E dizer Deus lhe pague Tá pago Deus abençoou E vai tirar um desconto agora Olha o almoço Agora vamos ver O que a gente comprou As bugigangas Que foram compradas Eu comprei esse tecido aqui Pra poder fazer um Um trabalho lá do colégio Com os alunos Do dia das mães Eles vão recortar E colar na sacolinha Que eu comprei lá Pro dia das mães Aí eu comprei esse tecido aqui Que vai ser o véu Que minha mãe vai usar Aí vai jogar Por cima da cabeça Deixa eu ver o que mais Sacola Sacola com nada Como eu não comprei Colares Não comprei coisa assim Eu acho que eu vou colar Isso mesmo Acho que vai dar um Vai dar alguma diferença Eu acho que vai ficar bacana O tecido que vai ser a roupa Vai ser esse dourado aqui Que eu achei o dourado Bem legal Olha no sol Olha como brilha Olha como brilha Minha mãe já brilha naturalmente Agora ela vai brilhar De indiana Ela já é Ela já é pernambucana Já é brasileira Agora Agora ela vai ser indiana Que ela não é obrigada A ser uma nacionalidade só Comprei esses trequinhos vermelhos Também Pra tascar ali na cara O que mais aqui Eita Ela jogou um ventilador Já pra voar minhas coisas aqui Olha Ela tem maquiagem Não sei de que marca é essa Vai cair o couro Mas Custou 27 reais Tava valendo o preço Tasquei-lhe uma unha Não sei onde tá a cola Mas Aqui Uma pulseira Uns Uns brinco Tudo sem S Pra combinar com ela Um negócio Um outro ouro Inxalá Uns anel Tudo sem S Aí né gente Não tem um pincel Vai ser com isso aqui Isso aqui Que é uma blindagem Pra que blindar Não sei Isso aqui foi pra enfiar no carro Que o outro quebrou E essa paletinha aqui também Pra poder fazer alguma coisa Sem pincel E mais uma pulseira Esse negocinho aqui Eu não sei porquê Mas deu o centro E lavar o trem Não sei como Não sei como Eu deveria ver aqui na nota Como foi que isso deu Cem reais Aqui Cadê Ah Juliana Esse aqui é tecido Tenho que achar depois O que foi Porque isso deu cem Vou catar depois Bora ver as outras coisas aqui Ah tem mais coisas Tem brinco Esse brinco Eu achei bonito Vai pra lá Brinco A cola de Célios E teme mais negocinho aqui Porque se no pescoço Não tiver nada Vou tascar isso aqui no pescoço E pronto Um Chiquiri Maquerima Que queima Aqui também Um negócio Que custou um real Quando eu vi que era um real Eu disse Oxe vou levar Serve pra nada Mas é um real Isso aqui Pra poder Ser o iluminador Pra passar no corpo Sei lá Eu achei isso aqui bonito Uma lata Vamos usar a lata Faz 5 reais As coisinhas Tudo 5 reais Deu cento e pouco E na outra Deu cento e pouco Dois reais Um Célios E uns Predas Um Brush Um Derinado E teme Mais um brinco E teme Mais outro brinco Aí eu vou botar o que Uma pedra vermelha Aqui no meio Porque ele tá muito peba E uns anel Tudo sem S Que merda é essa? Ah não É esse cabo aqui Que eu tirei Do meu podcast E tô usando Dentro do carro Então esse aqui Eu vou botar lá de volta E esse aqui É porque molhou O computador E agora eu vou Tascar isso Pra poder Pra poder É isso aí E essa aqui É minha mãe Ela agora Dorme no papelão Porque ela tá Sem colchão Pra dormir E ela não fala nada não Boa tarde pessoal E aqui ó Tem as calcinhas E umas cuecas Tudo junto Tudo rasgado ali ó Olha os fundos dela Menino Eita tá parecendo Um meme que a véia Pegou no sono Dentro do shopping Em cima do colchão Nossa Mas eu tô muito cansado A gente saiu de casa Era mais ou menos Dez e meia Da manhã São agora Três e quinze E foi bem cansativo A gente estacionou Num lugar Bem longe Que tava Cheio de gente Aí andamos 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 E eu espero Que vocês tenham gostado Desse vlog De acompanhar Esse momento E claro Esperem que ela Vai virar uma indiana Nossa Olha quem vai virar A nova blogueira Do Brasil A mais velha Do Brasil A blogueira Mais velha Do Brasil Do Brasil